A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, por meio da Superintendência de Operações Integradas, realizou na manhã de hoje a sétima ação de devolução de aparelhos celulares provenientes de roubos e furtos aqui no nosso Estado. O projeto de recuperação de celulares foi lançado em janeiro de 2023 como uma política pública de combate ao roubo e furto de celulares destacando o Piauí como pioneiro no Brasil. Já foram recuperados 9.300 aparelhos celulares aqui no nosso Estado, contribuindo diretamente para a redução da criminalidade. O projeto inclui um curso de nivelamento para agentes de segurança com a participação de policiais de outros estados da federação que visam aplicar essa política em suas regiões, em seus estados, em seus municípios. É um modelo do Piauí que o Brasil, graças a Deus, está copiando. Desse jeito, dessa forma e dessa maneira. O Brasil e o mundo, já tem na Argentina, né, para isso aí, para frente.